Calma aí, você tem dois celulares? Eu tenho dois celulares. Sem memória os dois. Qual é o teu? Estou sem memória, gente. Mas quantos gigas tem? O máximo nos dois. 500 e 12? 512 nos dois. Gente, mas o que é? É porque é assim, gente. Limpa, você não conhece, não? É porque ela grava os vídeos do YouTube e fica tudo aqui. Fica, porque eu tenho um pingalinho que eu enfio. Pingalinho? O que eu enfio. Nossa! Falando em pingalinho. Gente do céu! Vocês sabem o que é pingalinho? O negocinho do... Sim. Não é? É. É. Mas tudo eu chamo... É que ela fica chamando tudo de pingalinho. Ela fica... Gente, alguém filme o meu pingalo. Olha, tá aí, amor. Ai, gira de Recife? Não, é dela. Ah, de sua, tá. De Recife, não. Ela, acho que ela olhou pro negócio e disse... Ai, parece. É o pinguelo. Todo mundo... Mas eu sei o que que é. O negocinho de botar o cartão de memória que você enfia no iPhone. E todo mundo, todo mundo... É... Aprovou o meu nome. A pessoa que trabalha lá em casa. Eu digo... Gente, perdi o meu pinguelo. Procurou direito? Procurou. Não tá aí. Caraca, tá aí, gente. Pelo amor de Deus. Enfim, aí fica muito cheio o celular. Aí, como eu posto muito... Gravo muito pro canal. E aí, eu enfio aqui. Porque eu tenho preguiça de passar pro computador, do computador. Passar pra fulano de tal, do fulano de tal. Passar pra cicrana. Aí, eu boto aqui e faço tudo. Você que edita seus vídeos do YouTube? Não, não, não. Eu boto aqui, aí mando no drive e vai. Ah, tá. Mas aí, quando você posta no YouTube, você já pode apagar, né? Eu tenho medo. Eu não apago nada. Olha, meus vídeos ficam no cartão de memória. Se eu passar pelo computador, ele fica pelo computador. Ele fica no drive, ele fica com a pessoa que edita e fica no meu celular. Tá, mas depois que postou, você já pode apagar? Eu posso. Mas não apago. Não apago. Aí, por isso que ela vai fazendo uma filha do celular. Mas aí, eu vou apagando. Não, eu vou apagando. Eu vou apagando. Vou apagando. Gente do céu, mas deve dar muito trabalho. Deve. Deve. E dá, mas assim, é porque eu tenho medo de perder. Porque uma vez, eu já perdi meus arquivos. E era um negócio que eu tinha que refazer. Aí, eu falei pra minha editora. Tu tem aí o vídeo? Aí, ela tinha. Eu digo, graças a Deus, a Lina não apaga mais nunca. Porque, às vezes, eu peço até pra minha editora não apagar quando ela bate. Meu Deus! Porque eu fico com medo, né? Você tem que mandar um HD externo de presente pra sua editora. Eu tenho. Eu vou fazer isso. Faz. De Natal. Ei. Com o tera. É verdade. Com o tera de coisa. Mas, ô, você tem dois WhatsApps? Não, só tem um WhatsApp. Ah, tá. É um não tem chip, um deles. Ah, é só aqui? Por que ele fica sem sinal, sem nada? Não, engraçado, gente. Um chip é de João Pessoa, outro é de São Paulo. Lá, em Recife, na Paraíba e no Nordeste. Pelo que eu conheço, né? As pessoas não atendem o número 011. Não. Porque é cobrança. Não, porque é tudo. Que, não sei o quê. Aí, o meu número é 011. Aí, Laura sempre me liga, eu não atendo. Ninguém atende ela. Tem uma vez que eu liguei pra moinha. O número ligando 011 e a gente é 011. Ninguém me atende. Mas, não tem o número salvo? Não. As pessoas não... Salva só o de João Pessoa. Ah. Tipo assim, eu fui ligar pra mainha. Que mainha já caiu no golpe de celular. Aí, depois disso, ela ficou muito traumatizada. Caiu, minha filha. Que golpe de dar dinheiro. E comigo mesmo, né? Porque eu tava sequestrada, eu chorando e tudo mais. Putz. Aí, uma vez, eu liguei pra ela. Mãe, não sei o quê. Ela... Laura, não é você, não. Eu digo, mas sou eu. Não, me prove. Eu digo, mãe, então. Naquele dia, a senhora me falou isso, isso e isso. Me falou isso, me falou isso. Sou eu. Não é, Laura. Isso aqui, esse número 011, não é seu. É São Paulo. É um trote. Eu vou cair de novo. Eu digo, mãe, não é. Ontem você tava com a roupa tal. Me atenda, sou eu. Aí, ela me atendeu. É, porque o golpe de manhã foi com Laura. E o pessoal botou, dizendo que eu tô com ela. Aí, a manhã falou, Laura. Aí, eles se ligaram no nome e ficavam dizendo Laura. Aí, a voz da menina ficava, mãe, socorro. Aí, a manhã disse que a voz era igual a de Laura. Ah, mas é que quando a gente tá nervosa... Imagina, a filha de vocês, hein? Sabe, foi quando começou os golpes, que ela caiu. E aí, mandaram ela ir no banco, sem desligar o celular. E aí, ficou no celular, viva a voz. E ela indo no banco. E a menina, socorro, mãe, socorro, mãe. Ela transferiu. Ela transferiu. Olha, foi um bafo. Aí, o meu número 011, as pessoas não atendiam. Ficou desesperada. Aí, ela ficava, filha, calma, filha, achando que era a Laura. Mas não era a Laura. E não dava pra ela ligar pra outra pessoa, porque o celular dela não podia desligar. Gente do céu. E ela transferiu. Quanto, Diana? Eu não me lembro. Foi logo no começo dos golpes. Puts. Nossa, eu tenho uma raiva desses golpes. É, um saco. Não, foi.